E aí galera do YouTube, tudo tranquilo? Vou passar pra vocês hoje mais uma aula, dessa vez trazendo um ritmo um pouco mais diferente aí Nosso ritmo brasileiro, o samba E peguei uma música aqui do Tiaguinho Espero que vocês gostem e que vocês entendam que eu pego todos os estilos Tentando passar os conceitos e fundamentos que é usado em cada estilo Então hoje eu vou passar pra vocês um conceito de slap usado no samba Que particularmente é bem legal Como eu já toquei vários estilos, eu procurei sempre ouvir bastante referência E uma das referências do samba aí, Luizão Maia O próprio parteado do Belo E dessa vez eu peguei uma música do Tiaguinho E vou estar mostrando pra vocês como fica legal essa técnica slap aplicada no samba Espero que vocês gostem aí Vou fazer pra vocês primeiro tocando junto Depois a gente faz junto aí, ok? Música 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 Bom, antes de começar a explicar algumas das técnicas aí Eu gostaria de passar pra vocês Eu gostaria de passar pra vocês uma técnica que o prateado usa bastante E eu particularmente eu gosto Que é como se fosse o surdo Ele usa isso aqui, ó Música 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 E nada consiste Nada mais é do que você Bater o thumb aqui, ó Música Só que aqui é abafado Música Então é essa técnica E lembrando pra vocês que o conceito e fundamento do samba É o compasso dois por dois Ou seja Nada mais é do que isso, ó Música 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 Então é dois, ó Música Esse é o samba, tá? Música Que é basicamente o que a gente vai usar aqui nessa música Bom, primeiramente ele faz a intro Que é si, dó sustenido, ré, sol sustenido E na segunda vez ele toca mi, dó sustenido, ré sustenido e sol sustenido Então é Música 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 Aí ele, deixa eu aumentar um pouquinho aqui Música Aí ele toca o mi Música 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 Que era essa parte aqui, ó Música Aí é o samba, ó Música Então vamos lá Música Aqui tranquilo, né, ó Música Então aqui, ó Música 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 Que é ré sustenido, ó Música Aí você usa o surdão, ó Música Música Oitava de mi Música 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 Isso daqui ele usa, ó Em sol sustenido Thumb E pop Música 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 Ok? Então vamos lá Música Aqui, vocês podem usar uma cromática, ó Música 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 Voltar aqui Música 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 Aí vocês podem usar também, aquele lance de slide, vindo lá de trás, que é o Quer dizer, ó Na hora que entra o baixo, por exemplo, no samba, ó Música 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 Viu como fica legal, ó Música 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 Nessa outra parte, que é a parte da intro, que ele volta cantando... Música Ele vem aqui ó... Música 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 Aqui nada mais leve do que um slap oitavado Slide né Aí thumb, pop Thumb, plug Thumb, plug Pratique isso Pessoal, fiquem alertas aí A rítmica do samba Sempre dois por dois Independente se você encaixa aqui uma frase Ou um ligado Ou um slide Qualquer técnica que você for utilizar Fique atento nas notas de cabeça Por exemplo, Mi Sostenido Aí entra o contra e sol sustenido Aí ré sustenido e sol Sostenido Então é basicamente isso Vamos passar de novo essa parte Que é um pouco mais complicadinha Agora me diz Ah, que você não sei Ah, isso para Eu não sei por que você fica assim Não é assim Você para e repara Que você não sei para mim Ah, que eu quero dizer Que você me compara A barreira da esquerda Eu te aberto Agora me diz E eu aqui cheio de amor E eu aqui cheio de amor Eu vou cantar E eu sempre sou perfeito E eu quero mesmo assim Pra me caber O que vai fazer E eu me encê-lo E eu não sei se eu morrer Só uma parede E eu acho que vai receber E eu te aberto Eu me lembro E eu não sei o que eu O que vai fazer E eu me compara E eu não sei se eu Quem vai ficar Eu te aberto Aqui você pode dizer aquela frase. Percebeu que sempre eu uso aqui, Thumb e Plunk. É importante se ligar nessa rítmica, nas notas mudas. Vamos lá, um exercício para vocês praticarem. Vamos lá, um exercício para vocês. Então é. Um exercício para vocês praticarem. O Dó sustenido menor você pega o ligado. Voltando. Legal também os contratempos. Vamos lá. 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 Galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.